LUTEAR Parece um pinto Cai em cima da onde aí, Ney? Cai em cima de um frango, pô! Mãofrangão, pô! A bolinha agora no aquecimento, né? Aqui, ó! Vem! Vem! Aqui, ó! Chuta, lança ela! Aqui, ó! Chuta pra cima, chuta pra... Aqui, ó! Tô chutando, ó! Então vai! Então vai! Lança! Para de baixo! Tão batendo, pô! Tão batendo até no pub com a bola! Olha aí, ó! Tomou o chapéu, chapéu! Chapéu, chapéu! Chapéu! Ei, chapéu! Toma essa touca aí! Cês pularam ainda? Tô no avião! Galo, pula, Galo! Galo, meu Deus! Tá trolando! Tão indo, bora! Vambora, vambora! Nós temos que andar junto! Nós temos que andar junto! Não, mas eu e o Ney tamo! Tanto que a gente não mora aí! Tô tomando, tô tomando bem as coisas! Relaxa, relaxa! Tô chegando, tô chegando! Tô chegando! Ele é bizarro! Tá aqui, tá aqui! Tá perto! Tá perto aqui, ó! Ai, ai! Tô chegando! De esquerda, Ney! Vai de lado, de lado, Ney! Vai! Tô tomando, tô tomando! Eita! Vai, finalizar! Vai! Vai! Vai matar o Ney! Ai, meu! Me viro! Durão pra dirigir, né? Ó lá! Acho que o piloto que era inexperiente! É? Ó lá! Vamos ver, vamos ver, ó! Ó esse aí, ó! Olha como ele vem! Olha como ele vem! Porque ele se esliza, tá ligado? Ele não tem roda, então ó! Ele vem meio eslizante, ó! Ué! Ele tá lá em cima! Ele tá lá em cima! Ele tá lá em cima, ó aí! Ele tá perdido, velho! Não, ele tá ali só ganhando tempo mesmo, ó! Ele tá pegando info! É! Ué! Ó lá! Ele voou! Ah! Isso aí é gudinho! Nossa, isso aí é roubado, velho! Isso aí é muito roubado, pô! Ó lá! É bom que esses caras foram aqui! Ó lá! Olha lá! Tudo de camarote, filho! Que isso! É! Tá filmando legal, hein! O Milton é o Ney que fez o evento e tá transmitindo pra galera, né? É isso aí! É! A gente tá de... De narrador! Exatamente! Achou o lugar dele! Achou a casa dele! Deita aí! Daí tu não sai! Nossa! Nossa! Ficou pra lá, velho! Não, mas não tá ruim não, velho! Não tá ruim não! Tem set kit ainda! É! Agora é hora! Tu vai brilhar! Pô! Tamo entre os 20, hein! Você já foi pacifista até agora! Agora espera, né, velho! É que eu não posso errar, velho! Ainda dá pra me levantar! Ainda dá pra me levantar! Tá! Tá indo a te levantar! Acho que não! Os caras vão puxar, não! Vamo ver! Vai ser nem embora daí, ó! Dá pra vim! Dá pra vim! Dá pra vim! Eu tô com cover! Estou no Sparking! Vem, 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 vem! Ah, não! Ah, não! Ele tá perto! Ele tá perto! Ele tá vindo! Paz aí! Bete o pé! Bete o pé! Bete o pé! Nossa! Nossa! Já foi, Tomé! Gente, é muito ruim, velho! Pô, esse cara...